Nosso amor se foi batido e se quebrou Nosso amor se foi em uma lágrima Eu sabia o que era bom para nós dois Mas você sempre queria um pouco mais Cada dia meus pés estavam mais longe do chão E hoje meu pensamento ainda te persegue Nosso amor se foi no nosso dia a dia Oh, não posso encher Tristezas, intrigantes, horas felizes até Bem que eu queria no tempo não existir Só pra ter você aqui Essa é a história que não chega ao fim Fecha os olhos e então me vem você Enquanto o meu rosto na vidraça E o que mudou? 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 Bristezas, mentiras, horas felizes até Bem que eu queria Que tudo foi diferente Bem que eu queria E o que mudou? Boa noite. Boa noite. Boa noite.